Rope, fala meu consagrado, minha consagrada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu trouxe aqui uma questão da EAR, uma questão da Escola de Especialistas da Aeronáutica, que caiu no ano de 2017, a prova que você faz para ser admitido, para se matricular no curso de formação e graduação de sargentos da Força Aérea Brasileira. Essa questão aqui é muito bacana, muito simples também, muito direta, padrão de prova de sargento militar das Forças Armadas, e é uma questão aqui que envolve o conceito de módulo e de uma função modular. Iremos discorrer sobre ela destante, mas de antemão eu já peço que você se inscreva nesse canal, caso ainda não seja inscrito, e já deixe o seu like. E também, caso ache necessário, caso queira, compartilhe com algum amigo que também está nessa preparação, nesse foco aí, se preparando para fazer uma prova de algum concurso militar, algum concurso policial, qualquer prova que seja que envolva matemática. Nós estamos aqui, nada mais, nada menos, que para discutir essa matéria linda, discutir a matemática, as suas leis, a sua dinâmica. Trazemos aqui essa questão de função modular, como eu já disse. E temos que, ele pede aqui, ele diz, seja uma função f de x igual ao módulo de x menos 3, beleza? E ele pede qual é a soma de x, dos valores de x possíveis, para que f de x seja igual a 2. Então, beleza, você já começa a escrever isso aqui, ó, reescreve k, né? O Mel, ele pediu aqui, quais são as somas dos possíveis valores de x, para que esse f de x seja igual a 2. f de x é igual ao módulo de x menos 3, e ele quer saber quais são os valores possíveis de x, para que essa expressão toda aqui seja igual a 2, beleza? Basicamente, aqui você pode analisar dois casos. Primeiramente, dando uma pincelada aqui sobre o que é módulo, o módulo de alguma coisa vai ser sempre essa coisa positiva. Se você tem um módulo de 3, o módulo de 3 vai ser igual a 3. E o módulo de menos 3, que é o inverso de 3, também vai ser igual a 3. Por quê? Imagine aqui que você tem uma reta. Aqui você tem um 0, aqui você tem um 1, aqui você tem um 2. Aí do outro lado, na parte negativa, você tem um menos 1, você tem um menos 2, e assim infinitamente para ambos os lados dessa reta a partir do 0. Pronto. Se você pega aqui, por exemplo, vamos usar aqui o 3, né? Porque eu já coloquei aqui o 3, vai estar mais ou menos aqui assim. E o menos 3 aqui também. Pronto. O módulo nada mais nada menos é do que uma distância, uma medida. Então você não fala assim, Ah, eu estou a menos 3 metros da casa da minha amiga, eu estou a menos 1.000 metros da casa da minha amiga. Não, você fala que você está a 1.000 metros da casa da sua amiga. Não existe número negativo. Então, como o módulo é uma medida, não existe você dizer que menos 3 é igual a menos 3. Por isso, o módulo de qualquer coisa negativa vai ser sempre essa coisa positiva. O módulo sempre deixa qualquer coisa positiva. Se tiver aqui raiz de 2, o módulo de raiz de 2 é igual a raiz de 2. E, semelhantemente, se você usar aqui o menos raiz de 2, esse menos raiz de 2 também vai ser igual a 2. Por quê? A distância que a raiz de 2 está do zero é uma distância raiz de 2. A distância que o menos raiz de 2 está do zero é uma distância raiz de 2 também, porque você não fala medida negativa. A medida é só medida, é só um número. Então, por isso, o módulo nunca vai assumir um resultado negativo. O módulo de alguma coisa será sempre positivo. Dito isso, iremos aqui analisar os sinais dessa questão. Nos conceitos de módulo, nos princípios de módulo aqui, nós temos que o módulo de alguma coisa é igual a essa outra coisa, ou o módulo, o inverso desse módulo é igual a essa mesma coisa. Vou traduzir aqui matematicamente. Enfim, você aqui vai primeiro utilizar, são sempre dois casos que você tem quando se envolve o módulo. O caso em que essa coisa que está aqui dentro do módulo, se for, enfim, um quadrado, um quadrado negativo, um quadrado positivo. Por quê? Tanto o positivo quanto o negativo vai dar algo positivo. Então, sempre que você tem uma questão de módulo, você analisa os dois casos. O primeiro caso em que é exatamente o que está ali, na expressão direta ali dentro do módulo, e o caso em que é o inverso daquilo. Pronto, o primeiro caso aqui... Eita, a caneta aqui está falhando. Primeiro caso, você tem x menos 3 igual a 2. Pronto, aí você faz o quê? Você soma 3 aqui dos dois lados da equação. E vai resultar que, se você somar 3 menos 3, vai ser zero. E se você somar aqui 3 mais 2, vai ser 3 mais 2. E, consequentemente, x vai ser igual a 2 mais 3, que é igual a 5. Pronto, você já achou aqui o primeiro possível valor de x para que essa expressão aqui seja igual a 2. Pronto, semelhantemente, você vai agora pegar o segundo caso. Qual é o segundo caso? É o caso em que essa expressão aqui você vai inverter. Então, qual é o inverso de x? É menos x. Qual é o inverso de menos 3? É 3. Então, menos x mais 3 é igual a 2. Pronto. Agora, nós vamos fazer o quê? Somar o x dos dois lados da equação. Você soma o x aqui. x menos x dá zero. x mais 2 dá 2. E agora, se você subtrair o 2 dos dois lados da equação, 2 menos 2 dá zero. E 3 menos 2 nós vamos saber aqui agora. Então, fica o quê? Você passou o x para lá e o 2 para o lado de cá. Resumidamente, isso aqui vai ser o quê? Vai ser 3 menos 2 é igual a x. 3 menos 2 é igual a 1. E nós temos aqui que x é igual a 1. e você já encontrou quais são os dois possíveis valores de x para que essa expressão aqui, f de x, para que esse f de x aqui, que é o módulo de x menos 3, seja igual a 2. E ele pede o quê? A soma dos valores de x para que f de x seja igual a 2. E você já analisou e já encontrou quais são os dois possíveis valores de x. Agora, o que você tem que fazer é apenas somar 1 mais 5 é igual a 6. Essa é a resposta. Esse é o gabarito da nossa questão. Questão muito prática. E agora, você está com dúvida se está certo mesmo ou não, é só você colocar aqui. Beleza, vamos estudar aqui agora o primeiro caso. Vamos testar o primeiro caso, né? O x que encontramos para o primeiro caso, quando usamos a expressão exatamente como está aqui dentro do módulo. Então, aqui é 5, né? Vamos colocar aqui. 5, f de 5, f de 5, é igual a 5. O módulo de 5 menos 3. Quanto é 5 menos 3? É 2. O módulo de 2 é igual a 2. Pronto. Primeiro caso está correto. E agora, o segundo caso em que x é igual a 1. Você tem aqui que f de 1 é igual ao módulo de 1 menos 3. Pronto. f de 1 é igual ao módulo de 1 menos 3. 1 menos 3. Se você tem 1 e tira 3, você fica com o módulo de menos 2. Porém, como já foi dito aqui anteriormente, logo no início desse vídeo, o módulo de alguma coisa sempre vai dar essa coisa positiva. Sempre vai dar uma coisa positiva porque o módulo é uma medida. Então, o módulo de menos 2 é igual ao módulo de 2. Ou seja, o módulo de menos 2 é igual a 2. E temos aqui comprovado e demonstrado que esses aqui são realmente os possíveis valores de x para que essa função f de x igual ao módulo de x menos 3 assuma um valor igual a 2. E é isso aí, galera. Já peço aí mais uma vez que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com algum amigo, fogo na prep, tamo junto. Fé em Deus. Fé em Deus.